Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse passo a passo, nós vamos estar fazendo hoje, você vai estar aprendendo a fazer, a criar um shampoo maravilhoso, que é o shampoo de sete ervas. É isso mesmo, o shampoo de sete ervas, usando a nossa base neutra para shampoo. Essa base neutra nossa para shampoo, que você aprende no nosso curso. Você não aprende de lugar nenhum, você aprende só no nosso curso da Casa do Sabão, que está com 40% de desconto, é isso mesmo, 40% de desconto, um investimento desse tamanzinho, você vai adquirir um conhecimento gigante. Quando eu falo para você com conhecimento gigante, porque é mesmo, você vai aprender a fazer mais de 100 receitas do segmento saboaria, artesanal, formulação cosmética, saneante e domicianitário. Sabe de onde você aprende a fazer uma base dessa? Uma base dessa profissional, base neutra para shampoo, que dessa base você pode fazer qualquer shampoo depois? É só com a Casa do Sabão, só com o nosso curso. Sabe aonde você aprende o extrato glicólico? Esse extrato glicólico aqui é da arueira. Aonde você extrai ele, conservando todas as proteínas de benefício da arueira. É só com a Casa do Sabão que você aprende isso. Aonde você aprende a fazer sabonete líquido, hidratante, realmente produto de excelente qualidade, é com o curso da Casa do Sabão. Aonde você aprende a fazer shampoo automotivo, shampoo automotivo, para lavar o carro, para você vender para o seu amigo e lavar o carro dele. Aonde você aprende? É com o curso da Casa do Sabão. Aonde você aprende a fazer detergentes, como esses aqui, olha esse aqui, o detergente de limão. Aonde você aprende? É com o nosso curso da Casa do Sabão, detergente de coco. Olha que maravilha o detergente de coco. É com o nosso curso da Casa do Sabão. Não é simplesmente um cursinho ou uma apostila. Não, é um curso completo. É um curso completo de saboaria, artesanal, formulação, cosméticos, saneantes e domo sanitário. É o curso mais completo do Brasil. É o que ensina todas as receitas desde a base. Por exemplo, você vai aprender o shampoo. No nosso curso, você vai aprender a fazer desde a base. A base neutra, que daqui dá para você criar qualquer shampoo. Você vai aprender a fazer o detergente. Você aprende desde a base. Tudo que nós ensinamos, nós ensinamos desde a base. Vai aprender o perfume, você vai aprender desde a base. Você vai aprender o sabonete líquido, desde a base. Então, é o curso mais completo do Brasil. É o curso da Casa do Sabão. É isso mesmo. É o curso da Casa do Sabão. Então, vai na descrição desse vídeo. Tem um link. Aonde você pode clicar e adquirir o nosso curso. A base, usando a nossa base. Fazer um litro do shampoo. O shampoo das sete ervas. Usando o extrato glicólico das sete ervas. O pessoal estava procurando. Com o que você fez esse extrato glicólico das sete ervas? Que é esse aqui. O extrato glicólico das sete ervas. Está aqui. Eu nem vazei. Esse aqui é o extrato glicólico das sete ervas. Algo realmente fantástico. O pessoal estava procurando. Ah, quais as ervas que você usou para fazer esse extrato glicólico das sete ervas? Eu usei. Eu vou falar para você qual foi as ervas que eu usei. Eu usei essas ervas aqui. Eu usei pé de perdiz. Talvez você nunca ouviu falar. Mas eu conheço há muito tempo por causa da minha pó. Pé de perdiz. Usei o mastruz. Usei o mastruz. Foi sete ervas. Eu coloquei e extraí o extrato glicólico das sete ervas. Mas usei também o mentrasto. Mentrasto, talvez você não conhece, também não ouviu falar. As pessoas mais de idade conhecem. É um remédio maravilhoso. Mentrasto. Usei também erva Santa Maria. Erva Santa Maria. Usei também aqui o alecrim do campo. O alecrim do campo. Usei também... Até agora deu cinco, né? Usei também a ruda. A ruda, que é também um antibiótico maravilhoso. A ruda. E usei também a resina de mirra. Resina de mirra. Então você imagina quantas propriedades... Quantas propriedades tem nesse extrato glicólico das sete ervas. É o que nós vamos estar usando para fazer esse shampoo agora. Um líquido de shampoo. Você vai estar tendo acesso aí de um... Vou te dar uma dica, né? O pessoal perde muito a viscosidade do shampoo quando vai... Usar a essência. O pessoal fala... Ah, eu coloquei a essência e o meu shampoo ficou ralo. Vou te explicar para você como você faz para poder colocar a essência. No momento certo para colocar a essência. Para não acontecer isso. Tá bom? Vamos lá então? Se você... Ah, se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda... Se inscreve. Não perde mais tempo. São conteúdos realmente de muito valor que a gente está compartilhando. Então se inscreve no nosso canal, apareceu no sininho, clica no sininho. Tá bom? Compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. E não esquece de dar o joinha. Tem um joinha aí? Clica no joinha. Não vai te doer nada. Ajuda a Casa do Sabão. Clica aí no joinha. Tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui... A gente vai... Colocar aqui um litro. Eu vou mostrar para você aqui a viscosidade... Desse nosso shampoo. Olha para você ver. Olha a viscosidade desse shampoo. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa profissional. Ó. Não estamos falando do materialzinho não. É algo realmente fantástico. Isso aqui, sabe quem aprende? É o nosso aluno da Casa do Sabão. Ó. Um litro. Certo? Um litro da base, né? Essa base é uma base neutra, viu? Deixa eu medir o pH dela aqui para você ver. É uma base neutra de pH. E uma base neutra também de essência. Não tem nada nela. De nenhuma propriedade. É uma base neutra. Daqui agora você faz qualquer tipo de shampoo. Como a gente vai fazer esse aqui de sete ervas. Você pode fazer o jaburandi. Você pode fazer o da babose. Qualquer outro shampoo você pode estar criando. a partir dessa base neutra aqui. Ó aqui, ó. Ela é uma base neutra. Ó. pH entre 6 e 7, ó. Até 6,5 e 7 é considerado uma base neutra. Tá vendo? É uma base neutra. Então daqui agora nós vamos estar criando o nosso shampoo de sete ervas. Vamos lá então? Colocando a mão na massa. O que a gente vai estar usando? Vamos estar usando um litro da nossa base. Vou espelhar ela aqui. Olha aqui. Eu vou colocar pertinho para você ver. Olha que coisa fantástica. Ó. Um litro da nossa base para shampoo. Nós vamos estar usando. Vamos fazer ele com a essência de mel. Como que a gente vai fazer ele? Ele é o de sete ervas. Vamos usar a essência de mel. Vamos estar usando aqui 15 ml da essência de mel. Tá? 15 ml da essência de mel. E vamos estar colocando 30 ml. Do extrato glicólico de sete ervas. Deixa eu arrapar aqui para não perder nada dessa nossa base. Ela está com tanta viscosidade, tão espesso, que ele demora até um pouquinho para descer do copo. Primeiro, o que eu vou fazer? A dica que eu ia te dar é essa aqui. Primeiro, você separa um pouquinho dele. Separa um pouquinho dele num copinho assim. Pode ser uns 100 ml, 150 ml. Separa um pouquinho dele assim num copo. Aqui que nós vamos trabalhar com a essência e o extrato. Para depois a gente adicionar lá no restante da mistura. Certo? Aqui nós vamos colocar, então, 30 ml do extrato de sete ervas. Ó. É 15, eu vou colocar 15, depois mais 15. Aqui direto nesse copinho aqui, tá? Ó, 15, depois mais 15. E agora 15 ml da essência de mel. Que cheirinho gostoso do mel, hein? 15 ml da essência de mel. Porque agora nesse momento que pode acontecer, que vai acontecer a hemogenização, certo? Vai estar aqui separado nesse copinho. Certo? Ó. Ele vai ficar mais líquido aqui agora. Ó, o tanque raliou, tá vendo? Mas tudo aqui só nesse pouquinho, nos 100 ml. Para depois nós misturar lá no restante do nosso shampoo. Certo? Agora eu mexo aqui. É, dou um tempinho pelo 5 minutinho. Certo? 5 minutinho. É o tempo de acontecer a hemogenização da essência. Né? E nós vamos estar colocando no restante do nosso shampoo. É um shampoo de 7 ervas, realmente fantástico. Algo maravilhoso. Né? Aí para os nossos cabelos. Ó. Misturou bem, eu vou esperar 5 minutinhos. Para poder adicionar. Não corre o risco, né? De estar, de acontecer qualquer coisa. Ó, passou 5 minutinhos. Já aconteceu toda a hemogenização. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou acrescentar aqui no restante do nosso shampoo. Esse shampoo não precisa de corante, viu? Porque o próprio extrato, o próprio extrato glicólico das 7 ervas, ele já dá a cor já. Ele já dá o corante, ó. Vai para você ver a cor que ficou. E olha a viscosidade. Não afinou nada, não perdeu nada da viscosidade. Vou mostrar para você aqui despejando de um... Olha só que maravilha. Que cheiro gostoso. Agora aqui, ó. Essa base já é uma base descansada. Né? Eu mexendo aqui agora. Você só pode esperar ele abaixar a espuma. Você pode estar envasando. Eu sempre gosto de deixar de um dia para o outro. Mas essa base, por ser uma base para shampoo, que já é uma base descansada. E outra coisa, não precisa usar conservante, tá? Porque essa base, ela já tem o conservante. Ela já tem o conservante. Viu? Ela já tem o conservante que dura aí, né? Depois de envasado, tranquilamente, dois anos. Olha para você ver. Não perdeu nada da viscosidade. Vou mostrar para você, ó. Bem pertinho da câmera para você ver, ó. Está vendo isso? Perdeu nada da viscosidade, viu? Perdeu nada, nada, nada. Olha só para você ver. Bem pertinho da câmera, ó. Ó. Perdeu nada. Um shampoo de sete ervas. Realmente maravilhoso, viu? Maravilhoso. Ah, se eu quiser usar um pouquinho de corante para dar uma corzinha assim mais forte no meu shampoo e tal. Fica à vontade. O corante você pode usar à vontade. Sempre lembrando os corantes, né? Você usa o corante alimentício. Feito de anilina, né? Os corantes alimentícios você pode usar. Olha só para você ver. Agora eu vou tampar ele. Vou deixar ele descansar. De hoje para amanhã. Se eu quisesse vazar, agora já poderia. Porque a minha base é descansada, como eu falei, né? Mas eu vou deixar. E vou estar envasando ele amanhã. Eu vou estar envasando. Se esse vídeo te ajudou, essa dica te ajudou, né? Não esquece de dar o seu joinha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.